E além da Bahia, o governo federal entregou moradias em outros cinco estados, Goiás, Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco e Paraná. Em um evento realizado de forma simultânea em cinco cidades, o presidente Lula e ministros realizaram a entrega de 2.745 unidades e devem beneficiar cerca de 11 mil pessoas. O investimento soma 206 milhões e 900 mil reais. As moradias entregues estão distribuídas em nove municípios do país e são eles Santo Amaro, Salvador e Lauro de Freitas na Bahia, Aparecida de Goiânia e Lusiânia em Goiás, Contagem em Minas Gerais, João Pessoa na Paraíba, Santa Cruz do Capibaribe em Pernambuco e Cornélio Procópio no Paraná. O projeto Minha Casa Minha Vida tem como uma das prioridades a questão da inclusão do povo, mas principalmente as mulheres. que significa exatamente aquilo que são as mais excluídas no nosso país e significa a retomada do Brasil, do povo brasileiro nas políticas públicas. Aparecida de Goiânia foi uma das cidades com entregas de chaves na retomada do programa Minha Casa Minha Vida nesta terça-feira. No residencial Chácara São Pedro II, 300 novos apartamentos vão beneficiar cerca de 1.200 pessoas. A obra foi contratada em setembro de 2014, ainda no governo da presidenta Dilma Rousseff. O valor total do investimento ficou em cerca de 25 milhões de reais. Cada unidade tem 49 metros quadrados, com dois quartos, um banheiro, sala, cozinha, área de serviço e uma vaga na garagem, além de todo equipamento de convivência social. A região próxima ao condomínio já tem unidade básica de saúde e linhas de ônibus. A CILDS é uma das pessoas beneficiadas. Ela vai morar aqui com os dois filhos. A nossa expectativa da nossa mudança para cá é de dias melhores, né? E que a gente vai viver em paz e que é uma conquista, né? E que a gente vai viver em paz e que é uma conquista.